Lançado o portal para ajudar estados e municípios a acompanharem as metas nacionais na área de educação. E professores já podem pesquisar os livros que vão ser utilizados nas escolas públicas no ano que vem. E veja também, produtores do semiárido vão receber mais incentivos para combater os efeitos da seca. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Mais agilidade na hora de conseguir uma patente no Brasil. Um sistema vai reduzir pela metade o prazo de concessão do título. Exposição reúne cerca de 500 obras que contam a história da arte e da cultura brasileira. Entre elas, o painel Descobrimento do Brasil, de Cândido Portinari. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Daqui a 10 anos, a educação brasileira terá que cumprir as metas e diretrizes estabelecidas no Plano Nacional de Educação, que prevê, por exemplo, a erradicação do analfabetismo e a universalização do atendimento escolar. E para auxiliar os gestores públicos na elaboração destes planos, hoje foi lançado um portal na internet. Os 204 alunos de 2 a 5 anos passam o dia todo na creche, que é mantida com recursos do governo do Distrito Federal. Aqui eles aprendem, por exemplo, cores e formas geométricas e têm atividades de recriação educativas. Para garantir aprendizado de qualidade às crianças, a creche, que tem nove professores e 21 monitores, trabalha com metas, que são uma das bases do Plano Nacional de Educação. A meta é você operacionalizar aquilo que está sendo proposto. É você estabelecer um objetivo a ser alcançado. Porque senão você fica só no plano da ideia e no plano da teoria. Por exemplo, como é que você faz para alcançar a alfabetização em um grupo de crianças? Você que tem um planejamento, com recursos, com estratégias, que são as metas para aquele momento daquela criança e daquela professora. Entre as 20 metas estabelecidas pelo Plano Nacional de Educação, estão garantir que até 2016 todas as crianças de 4 a 5 anos estejam matriculadas em creches equiparar, num prazo de 6 anos, os salários dos profissionais de educação ao de outros trabalhadores com escolaridade equivalente e aumentar o investimento público em educação para 10% do PIB. As metas e diretrizes estabelecidas pelo Plano Nacional de Educação devem ser cumpridas nos próximos 10 anos. E os planos municipais e estaduais devem ser criados ou adaptados com base nessas metas e diretrizes. O portal lançado nesta segunda-feira vai ajudar os responsáveis pela educação nos estados e municípios na elaboração dos planos locais. Na página é possível encontrar informações gerais sobre o Plano Nacional de Educação e referências para a elaboração dos planos municipais. Essa parceria com os estados e municípios é fundamental para que a gente possa ter sucesso na implementação das metas do plano. Como o plano é um plano que tem um formato bastante interessante, porque ele permite, a partir dessas 20 metas, são somente 20 metas, o plano anterior nós tínhamos 300 metas, quase 300 metas, e esse nós temos 20 metas, também o portal vai servir para que a sociedade possa acompanhar a implementação do plano e todo esse processo que os estados e municípios vão realizar. E professores da rede pública de todo o país já podem consultar os livros que vão ser usados nas escolas de ensino médio no ano que vem. O chamado Guia de Livros Didáticos contém resenhas e informações de cada uma das obras selecionadas e já está disponível no site do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. O período para a escolha dos livros será de 22 de agosto a 1º de setembro. Vão ser selecionadas obras de todas as disciplinas lecionadas. Estudantes brasileiros conquistaram 24 medalhas na Olimpíada Internacional de Matemática para universitários. A competição que terminou hoje deu ao Brasil 2 medalhas de ouro, 12 de prata e 10 de bronze. Sediado na Bulgária, o evento contou com a participação de mais de 300 estudantes de 73 universidades de todo o mundo. Todos os competidores brasileiros foram selecionados pela Olimpíada Brasileira de Matemática. Conseguir uma patente no Brasil ficou mais prático e rápido. Com o lançamento de um sistema na internet, o prazo de concessão do título que resguarda os direitos autorais pode ser reduzido pela metade. Você sabe do que foi feito esse papel de bituca de cigarro. Isso mesmo, o material que antes só teria uma destinação, o lixo, agora pode ser reaproveitado. O produto foi desenvolvido por esse professor de química da Universidade de Brasília e hoje já atrai empresas de São Paulo interessadas em produzir o papel em grande escala. O professor já conseguiu a patente do produto e conta que é um passo fundamental para resguardar os direitos do inventor. A importância de se fazer um registro de patente é justamente você ter uma proteção sobre aquilo que você está desenvolvendo. Então, a criatividade do cientista, ela merece estar protegida. Caso isso venha a ser explorado comercialmente, aquele cientista passa a ter o direito, ele e a instituição onde ele trabalha, a ter algum benefício sobre a sua ideia. A patente é um título de propriedade temporária concedido pelo Estado. Aqui no Brasil, esse processo de concessão demora em média 10 anos. O INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, desenvolveu um sistema digital que quer reduzir esse tempo pela metade. Toda e qualquer iniciativa do INPI para tentar reduzir esse prazo, eu acho que vai ser bem-vindo. O sistema, chamado e-patentes, está disponível na internet para inventores de todo o país. No núcleo de inovação tecnológica da UNB, por exemplo, ele está em fase de implantação. Para esse pesquisador, com o sistema digital, a patente vai ser mais rápida, mais segura e mais barata. Com a adoção do sistema e-patentes, nós vamos ter uma redução de gastos, porque nós não precisamos mais de fazer todo aquele procedimento de depósito em papel, em formulários de papéis. Nós vamos utilizar apenas uma conexão segura com o escritório do INPI, em Rio de Janeiro. Isso também agiliza o nosso trabalho, porque todas as patentes que serão depositadas na Universidade de Brasília não precisam mais ser enviadas no escritório de Brasília para o Rio de Janeiro. Elas vão diretamente, em formato digital, para o escritório do Rio de Janeiro. Desde março deste ano, o passaporte para cães e gatos está sendo emitido em todo o país. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, já foram entregues 26 documentos. A ideia é agilizar o embarque do animal de estimação e reduzir as chances do bicho embarcar com alguma doença contagiosa. O passaporte substitui o atual Certificado Veterinário Internacional e é válido em todos os países do Mercosul. A funcionária pública, Bárbara Nascimento, está de malas prontas. Ela vai fazer um curso com duração de um ano nos Estados Unidos. Dona de dois cães, ela quer levar os animais na viagem. Por isso, Bárbara foi ao Ministério da Agricultura para a emissão do passaporte para os dois animais. Apesar do documento ser aceito apenas nos países que fazem parte do Mercosul, ela explica que o documento de brutos e spike vai facilitar a vida dela quando retornar ao Brasil. Eu tirei porque eu estou indo para os Estados Unidos, então acho que na hora de voltar ou de localizar o cachorro é muito útil, muito útil mesmo. Ele facilita para o passageiro porque ele diminui o tempo que ele gasta na hora de acertar a documentação necessária para a viagem do animal. Esse tempo era estimado em torno de 30 minutos a 40 minutos, vai cair para em torno de 5 minutos, o tempo que ele gastaria para liberar o animal, deixar o animal preparado para a viagem. O secretário explica ainda que o documento é emitido de graça pelo Ministério da Agricultura, mas os donos precisam procurar um veterinário para aplicar as vacinas e colocar um microchip no corpo do animal, que ajuda na identificação. O proprietário tem que juntar uma série de documentos, entre eles os documentos pessoais do proprietário, documentação de identificação, comprovante de residência do proprietário e uma documentação do animal, que seria principalmente a carteira de vacinação, um atestado de saúde emitido por um veterinário particular e um comprovante que esse animal teve implantado nele um microchip de identificação. Para mais informações sobre o passaporte de cães e gatos, basta acessar o site do Ministério da Agricultura. Começa amanhã a contagem regressiva de dois anos para as Olimpíadas e Paralimpíadas no Rio de Janeiro. No último domingo começou o primeiro teste para os jogos. O primeiro local verificado foi a Baía de Guanabara, que vai receber as competições de vela. Até o próximo sábado, mais de 300 atletas de 34 países, incluindo o metalista olímpico brasileiro Robert Scheid, vão participar de provas para testar o local. Além da vela, outros 45 eventos teste de todas as modalidades vão ser realizados até as Olimpíadas. E falando em Olimpíadas, os preparativos no Rio de Janeiro para receber os dois eventos continuam. Mais de 70% dos projetos já têm contratos assinados e obras iniciadas. A nossa reportagem foi acompanhar as obras do Parque Olímpico, onde vai ocorrer boa parte das competições e também da Vila Olímpica, local que vai receber os mais de 10 mil atletas durante os jogos. Há cerca de dois anos para os mega eventos, os preparativos na cidade do Rio de Janeiro estão a todo vapor. O último balanço do andamento das obras mostra que 71% dos projetos, entre arenas, centros esportivos e alojamentos, já têm contratos assinados e obras iniciadas. No fim de janeiro deste ano, esse número era de 46%. A Vila dos Atletas, local que será a casa das delegações esportivas, já está com mais de 40% das obras concluídas. O investimento é todo da iniciativa privada. E depois dos jogos, o lugar vai virar um residencial. São 31 edifícios e mais de 3.500 apartamentos adaptados para pessoas com deficiência. A sustentabilidade também está presente no projeto. Nós temos aqui telhados verdes, aquecimento solar em alguns condomínios, alguns edifícios, reaproveitamento de águas cinzas para irrigação do parque e para complementação do nível dos lagos. Serão novos lagos que nós teremos aqui nesse parque que está aí no centro. pontos para recarga de bateria de bicicleta elétrica dentro do parque, dentro dos condomínios. Pontos para recarga de bateria elétrica para carro elétrico dentro de todos os condomínios. A Vila dos Atletas vai abrigar cerca de 18 mil pessoas de mais de 200 países. São atletas, paratletas, treinadores e fisioterapeutas. Além das acomodações e serviços de alimentação, treinamento e lazer, a Vila tem outra vantagem. Fica a menos de um quilômetro do Parque Olímpico. O Parque Olímpico é a maior área entre as que vão receber competições dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Depois de dois anos de obras que incluíram a demolição do Autódromo de Jacarepaguá e a instalação das fundações de prédios e arenas, o Parque Olímpico começa a tomar forma. Nesta área de mais de um milhão de metros quadrados, que está sendo chamada de o coração dos Jogos Olímpicos de 2016, vão ser disputadas diversas modalidades olímpicas e paralímpicas, entre elas o basquete, o handebol, tênis e judô. O handebol vai atender todas as necessidades e requerimentos olímpicos para sediar as competições de handebol. Mas ao final, quando a gente desmontar, ela vai ser transformada em quatro escolas. Então a parede, a escada, a luminária, vai dar papel a quatro escolas públicas. Então é as Olimpíadas presenteando a cidade. Já estão abertas as inscrições de um curso online para empresas e gestores de órgãos públicos que queiram colocar em prática ações socioambientais. Quem tem mais informações é a repórter Priscila Machado. Boa noite, Priscila. Boa noite, Renata. Na primeira fase vão ser oferecidas 2.500 vagas. O curso terá 12 horas de duração e vai ser realizado nos meses de setembro e outubro. Quem tem os detalhes e está ao meu lado é a Ana Carla Almeida, coordenadora do programa A3P. Boa noite. Quem pode participar desse curso? O que é preciso fazer para participar? Bom, boa noite. Podem participar desse curso os gestores públicos de todo o país. Podem ser gestores de órgãos, de entidades ou de empresas públicas. Para participar é só se cadastrar no site do Ministério do Meio Ambiente, preenchendo uma ficha de inscrição. E que tipo de ações são incentivadas pelo programa A3P e também nos cursos que vão ser realizados agora? Bom, esse curso é exatamente sobre os seis eixos temáticos que a Agenda A3P trabalha. São seis eixos de promoção da sustentabilidade, tanto para o uso sustentável dos recursos naturais, quanto dos bens públicos. O curso trata também do gerenciamento de resíduos sólidos, que é um problema para todas as instituições. Tratamos de ações de qualidade de vida no ambiente do trabalho, sensibilização, capacitação. Tratamos das contratações públicas sustentáveis, que é um tema que vive em debate dentro das instituições, e também das construções sustentáveis. E atualmente, qual é o balanço de empresas, de órgãos públicos que já participam do programa? Bom, participam do programa órgãos, empresas e tanto federal, municipal como estadual. Hoje são cerca de 500 instituições que trabalham diretamente com a gente e outras instituições que indiretamente, por meio de cursos de capacitação, não estão ligadas diretamente, mas que atuam no âmbito do programa. E cada vez mais é importante incentivar a sustentabilidade dentro da administração pública? Sim, nós entendemos que a sustentabilidade hoje faz parte da própria agenda de modernização do Estado, porque combater o desperdício, usar melhor os recursos, não causar danos ao meio ambiente, tratar de questões sociais faz parte da nossa agenda do dia a dia. Muito obrigada pelas informações. Lembrando que as inscrições já estão abertas, podem ser feitas até o fim deste mês, pelo site do Ministério do Meio Ambiente. Renata. O Hospital Universitário Federal de São Paulo vai receber 3 milhões de reais do Ministério da Saúde. Os recursos fazem parte da política nacional de reestruturação dos hospitais universitários federais e serão utilizados, por exemplo, para a compra de equipamentos e reforma de prédios. Produtores e agricultores familiares do Semiário do Brasileiro vão receber mais incentivos para combater os efeitos da seca. Entre as medidas, novos prazos de financiamento rural, além de recursos para assistência técnica. A gente conversa agora com o repórter Paulo Lassalve, que tem os detalhes. Boa noite, Paulo. Boa noite, Renata. Esta é a maior novidade. A partir de outubro, os agricultores familiares poderão financiar créditos para investir na produção no valor entre 18 e 40 mil reais. E ao fazer esse financiamento, está incluído no financiamento a assistência técnica de graça. Quem vai conversar um pouco com a gente sobre o assunto é João Luiz Guadagnin, do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Boa noite, João. Como que é essa questão? Essa é a maior novidade? Quer dizer, o agricultor familiar poderá fazer o financiamento, investir na produção e a assistência técnica vir incluída de graça? Essa é a primeira vez que o Conselho Monetário faz uma medida como essa. Toda vez que o agricultor contratar esse financiamento do Pronaf produtivo orientado, ele vai ter a garantia da assistência técnica. A assistência técnica será um pagamento, um compromisso que o governo federal adotou, assumiu, assume. Durante três anos, os anos de implantação do projeto, ele tem garantido assistência técnica. A assistência técnica é dada na forma de um bônus com o recurso dos fundos constitucionais e desenvolvimento. Por isso, a linha também está centrada nessas três regiões, ou nas regiões dos fundos, regiões norte, região norte, nordeste e centro-oeste, que são também as regiões em que a agricultura familiar tem menor acesso a crédito e além de ter menor acesso a crédito, não tem assistência técnica. Se o agricultor pagar em dia o financiamento, ele não vai ter nenhum encargo em relação à assistência técnica? Isso é muito importante. A assistência técnica recebe antecipadamente o recurso, logo que contrata, recebe a primeira parcela, vai receber a segunda, a terceira parcela ou até mais, o banco pode parcelar mais esse pagamento da assistência técnica, na medida em que o projeto que o agricultor e o técnico realizaram estiver em êxito. Se o agricultor, de fato, aumentar a renda, reconverter sua propriedade, melhorar sua condição de vida, o técnico vai ter a remuneração. E isso não tem nenhum custo para o agricultor. Desde que ele pague as parcelas em dia, ele não vai precisar pagar a assistência técnica. E esse agricultor que vive em cidades, que no primeiro semestre desse ano foi decretada a situação de emergência por conta da seca, fica mantido os juros menores em financiamentos. Isso é outra medida voltada a uma questão de uma região importante, a região semiárida, que continua com um problema importante de falta d'água, tem sido notícia, inclusive na imprensa hoje, né? As taxas de juros do Pronaf estão reduzidas para esses agricultores em meio ponto percentual, tanto no custeio quanto no investimento. Os agricultores da região semiárida podem contar com esse benefício. Muito obrigado pela entrevista, João. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada, Paulo, pelas informações. Boa noite. E mais 11 prefeituras da Bahia, Maranhão e Minas Gerais vão participar do novo modelo da política de compra de alimentos de agricultores familiares. Chamada de compra por doação simultânea, a modalidade dá mais agilidade na hora de adquirir os produtos da agricultura familiar e substitui os antigos convênios. Os alimentos adquiridos são doados, por exemplo, a restaurantes populares, escolas públicas e bancos de alimentos. Agora já são 613 municípios de 23 estados aptos a operar o novo modelo. Quem quer conhecer um pouco mais sobre arte e cultura brasileira pode ir ao Museu de Valores do Banco Central em Brasília. Entre as obras que fazem parte da mostra está o painel Descobrimento do Brasil do artista Cândido Portinari. A reportagem é de Paulo La Sálvia. Parece um ateliê ou uma galeria de arte, mas não é nem uma coisa, nem outra. É o acervo artístico do Banco Central. O acervo artístico do Banco Central foi adquirido por meio de liquidações de bancos na década de 70. Temos, então, mais de 500 obras de relevância para as artes no país. Obras que contam um pouco das artes no Brasil no século XX. História cheia de cores e formas que buscam definir a identidade do povo brasileiro. E para facilitar o entendimento do público, a mostra foi dividida em seis módulos. As obras representam um período da produção artística no Brasil como o figurativismo de Alfredo Volpe e um momento histórico em que a obra foi realizada, no caso desse quadro, na década de 60. Cada módulo tem um tema e dentro desse tema a gente vai ter um pouco de história da arte, a gente vai ter um pouco da história da coleção e a gente vai ter um pouco de contexto do que que estava acontecendo no mundo naquele momento. Os seis módulos vão ser expostos durante dois anos. A cada quatro meses, as obras se renovam e o módulo também. O primeiro que está em exposição tem o nome de Persistência da Memória e retrata o diálogo da arte brasileira com a produção artística no mundo no começo do século XX. O pessoal conhece as obras mais importantes e vê outras obras da Tarsila, por exemplo, foi muito interessante para ter uma maior visão do modernismo. A possibilidade do que o Banco Central dá para que a gente tenha acesso presencial mesmo a essas obras que são marcantes para a história da arte brasileira. O projeto do Banco Central também tem um perfil educativo. Estamos começando dois movimentos, um de contactar as escolas e ofertar esse espaço para que as aulas sejam feitas aqui dentro da Galeria de Arte, os professores de arte, evidentemente, e também estamos em vias de iniciar um trabalho com receptivo cultural, tanto para o Museu de Valores como a Galeria de Arte, para receber grupos. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal.